Uma sessão especial realizada pela LESC homenageou os 30 anos de história da EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. Sob a regência do maestro Reginaldo da Silva, o coral da Assembleia Legislativa abriu os trabalhos na noite. Os deputados estaduais José Milton Schaefer e Coronel Mocelin foram os proponentes do evento e destacaram a importância da EPAGRE para pesquisa, agricultura e pecuária no Estado. Falar da EPAGRE, falar da Acaresc, falar da Acarpesc, falar da Impasc, a junção das três em 1991 criou uma motivação especial e mostrou para o Brasil que a extensão rural e a pesquisa têm que caminhar juntas. E esse modelo deu certo. Os números da agricultura e da agropecuária catarinense e da pesca catarinense mostram isso para nós todos os anos. A EPAGRE tem no seu quadro de funcionários, de colaboradores, o seu maior patrimônio. E sempre foi assim. E a história da EPAGRE, que hoje completa 30 anos, ela se confunde com a história e o sucesso da agricultura de Santa Catarina. Em pouco mais de 1% do território brasileiro, Santa Catarina é uma potência nacional na produção de alimentos. Em 2020, em plena pandemia, ela produziu em valores brutos 40 bilhões de reais, que foi considerado o maior da história. Durante a sessão, foram homenageados colaboradores, pesquisadores e autoridades ligadas aos 30 anos da EPAGRE. O secretário de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Altair da Silva, também esteve presente no evento e fez uso da palavra para saudar a entidade estadual. Governador Moisés não cansa de elogiar os resultados que a agricultura de Santa Catarina tem entregado. E esses resultados, ele vem das mãos de muitas pessoas que se dedicam à EPAGRE incansavelmente. Todos fizemos o agro, o agro não para. Se no ano de 2020, 70,8% das nossas exportações vinham do agronegócio, no ano de 2021, esse número já se aproxima próximo dos 75%. Ou seja, nós estamos crescendo. A presidente da EPAGRE, Edilene Stein-Wanderter, ressaltou os novos rumos tecnológicos para o comprometimento e compromisso com a sustentabilidade. Ao longo da nossa história, desenvolvemos soluções tecnológicas que permitem ao agricultor ter plantações mais sadias, usar menos ou nenhum agroquímico, como eu comentei, e ao mesmo tempo que garantimos uma maior produtividade, consequentemente, também buscamos uma melhor rentabilidade aos nossos agricultores.